O que é uma embalagem de chiclés, ó, Botová? Não! Não! Irmãs! Ela usou os chiclés, tá? Pra fazer a maquiagem dela. O que que eu vou fazer? Vou usar os chiclés também, que eu não sou nenhuma palhaça. Comprei a mesma caixinha dela, que eu sou invejosa. É, deixa eu ver... Não gostei desse desenho. Não gostei desse também. Gente, voltamos nossa programação normal. O lugar que eu achei foi na padaria, eu comprei solto, né? Achei um aqui variado, de tribal, sei lá. Fui na adega, fui numa venda, fui no mercado, fui na doceria, tava fechado. Não achei nada, né? Vamos ver o que que vai dar aqui, o que que vai ser essa maquiagem. Mas depois do caos, eu separei algumas figurinhas aqui de tatuagem pra gente colocar. Eu acho que teria que ser uma coisa, tipo, sem maquiagem. Eu acho que não vai grudar. Tô negativa não, é porque... Aí, ó. Minha pele... Aí, ó. Grudou só um pedacinho. Pronto, pele limpa. Agora eu vou voltar e vamos colar. Depois, em volta, eu passo o corretivo pra corrigir minha sobrancelha verdadeira, tá? Lame, lame, ai. Lame, lame, ai. Lé, dena, cozão. Ai! Tá. Vou botar uma água que é pra dar uma fixada, né, irmãs? Vou começar a fazer a aplicação do meio escuro aqui no canto dos olhos. Vou aplicar o preto bem certinho aqui na raiz, tá? Aí, ó. Depois eu retoco o iluminador, o biquinho do delineador, tá? Ó. Maquiagem pronta. Aqui eu fiz os últimos ajustes. Joguei uns brilhos, umas pedras. Fiz a boca e coloquei a lente. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Assim como eu, eu simplesmente amei essa experiência do chiclete. Só não gostei do perrengue, né? De ter que descer na padaria, descer na adega, descer no mercado. Descer em tudo quanto que ela ganhou achar o chiclete. Os detalhezinhos. Ficou, tipo, parecendo um grafite no olho. A proposta ficou muito legal. Um beijo e até nosso próximo vídeo. Fui! Fui!